Seu corpo é fruto, proibido A chave do todo pegado e da libido E pra um garoto introvertido como eu É pura tradição É o lado negro, o seu olhar É a água turva de beber Se envenenar nas suas curvas de rapar Daí da estrada e morrer no mar É a água turva de beber É perigoso o seu sorriso É um sorriso Assim jocoso, impreciso Diria misterioso, indecifrável Riso de mulher O seu índice caça É caçadora Se é de Anufafrodite O seu é bugite Stephanie de Mônaco Aqui estou Inteiro a seu discurso Princesa Pobre de mim Invento rimas assim para você E um outro em cima E você nem pra me escutar Pois acabou Não vou rimar coisa nenhuma Agora vai como sair Que eu já não quero nem saber Se vai caber ou não vai censurar E pra você Eu deixo apenas Meu olhar 43 Aquele assim Meio de lado Já saindo embora Louco por vocês Pequena Que desperdício Que desperdício